Acabei de transformar a minha loja em um BBB Moisés, o que você está querendo dizer com isso? Instalei 5 câmeras na minha loja, tá? E nesse vídeo eu vou ensinar você a forma mais barata pra você poder colocar câmera no seu negócio, beleza? Porque tem gente aí que gasta uma fortuna e existe uma forma muito barata de você poder fazer isso sem gastar rios de dinheiro, beleza pessoal? Aí galera, só primeiro mostrar aqui, instalei uma aqui, beleza? Instalei uma lá atrás que pega o caixa e o balcão, beleza? Instalei uma naquele ponto lá que pega essa parte todinha da loja aqui e instalei duas aqui fora, tá? Instalei uma ali, não sei se dá pra vocês verem Instalei uma aqui e outra aqui, tá vendo galerinha? Aqui na frente a gente colocou uma praquinha, tá vendo? Sorria, você está sendo filmado Isso não vai fazer com que as pessoas, tá? Deixem de roubar Mas inibe um pouco, tá galera? Porque tem gente que entra, sabe que está filmando, fica com medo Beleza? E também vai proteger você às vezes Ah, vamos dizer que alguém pegou um item Some alguma coisa na sua loja Você pode voltar a imagem, o vídeo que está salvo lá no seu HD E aí descobrir, tá? Quem pegou Ou se realmente você esqueceu naquele lugar Porque às vezes você acha que deixou uma coisa ali E não deixou Então as câmeras vão te ajudar Nesse quesito também Beleza? Você controla tudo de um painel Aqui tem um DVR Tá vendo? Esse painel aqui Você pode vir depois aqui Voltar Olha aqui Aqui eu estou aqui No caso Você pode vir depois aqui Tá vendo aqui? Voltar a imagem Botar um pendrive aqui Salvar tudo no pendrive Depois passar no celular Lembrando que ele também passa o sistema todinho para o celular Então se você estiver em São Paulo Em outra cidade Ou em outro estado Você também pode fazer o acompanhamento pelo seu celular E cara É muito bom Tá? Isso ali galera Não vai te proteger de um assalto Mas vai inibir um pouco Tá? Tem gente que entra na loja Sabe que está filmando Fica com medo Beleza? De furtar De pegar alguma coisa E A gente sabe que às vezes a gente está aqui no caixa Vai atender um cliente Se distrai o cliente Ó Celular no bolso E às vezes você atende tanto cliente na sua loja Que some as coisas E você às vezes não sente falta E quando some E você sente falta Você nem sabe Quem pegou Então colocando câmera Você vai ter esses pontos positivos A seu favor A hora que sumiu alguma coisa E você não souber Aonde esse item foi parar É só você voltar o vídeo lá Naquele mesmo horário Que você acha que sumiu Ou que entrou aquela pessoa Que você desconfiou E Ver se realmente Essa pessoa furtou Esse produto Ou não Serve para você Vigiar seu negócio Seus funcionários Sua casa Sua garagem À frente do seu negócio Às vezes Tem uma bicicleta Que o cliente deixou lá Pegaram Você não sabe Quem pegou Você pode voltar a câmera E essa câmera Vai mostrar para você Quem pegou Essa bicicleta Então Você tem vários fatores Positivos A seu favor Quando você tem Câmeras No seu negócio Mas chega de rolo Agora eu vou falar para você A maneira mais barata Para você comprar Esse kit E colocar na sua loja Tem muita gente Que entra em contato Com o técnico E aí compra o kit Do técnico E também compra a instalação Essa é a maneira Mais cara Porque o técnico Ele vai comprar o item E vai colocar A margem de lucro dele Então Se uma câmera dessa Exemplo Custou R$60 Para ele Ele vai repassar Para você Por R$120 Então Imagine Se o kit inteiro Custou R$1.000 Ele vai cobrar R$2.000 Ou R$2.200 Já com a instalação dele Essa é a maneira Mais cara Para você botar Câmera No seu negócio Aqui tem um jogo De 5 câmeras Tá Tem ali Um monitorzinho Tem tudo aqui Eu comprei 5 câmeras O DVR Tá Comprei o rolo de fio Comprei a fonte E o HD interno Tá Aqui Você compra o HD interno Separado Já Do DVR Que é isso aqui O técnico Vem cá Abre o DVR E coloca o HD interno De 500 GB Lá dentro Cara Eu gastei mais ou menos R$1.000 Nesse kit E para instalar Galera Eu gastei aí R$50 Por câmera Então A instalação Dessas câmeras Saiu para mim Por R$1.250 Eu tive amigos meus Que colocaram A mesma quantidade De câmera E gastou R$2.000 R$2.500 R$3.000 Tá Então O segredo é Você vai Em São Paulo Procura o seu fornecedor Ou alguns fornecedores Lá em São Paulo Eu não tenho O WhatsApp Desse fornecedor Mas eu comprei Com um fornecedor Que fica Localizado No Brás Em frente Ao Shopping Azulão De entrada Ali no Shopping Valtier Então Na entrada Do Shopping Valtier Tem umas lojas Ali De uns chineses Eu comprei Essas câmeras Com esse fornecedor Beleza Não tem segredo Tá galera Em frente ao azulão Tem um Valtier Antigo Na entrada Ali você vai ver Alguns chineses Trabalhando Eu comprei Com esse fornecedor Você comprando Com eles E pagando Apenas a instalação Você vai colocar Da forma mais barata Possível Beleza Vai sair Por mil duzentos E pouquinho Tá Você comprando Já Com a instalação Ou Você pode fazer Isso aqui Galera Ó O que eu botei Tem oito canais Isso significa Que eu posso Instalar até Oito câmeras Tá Mas aqui galera Tem um da Intel Blas Ó Olha só Um kit completo Da Intel Blas Esse aqui tem Só quatro canais Significa que você pode Instalar só quatro câmeras Por mil e cinquenta e cinco reais Da marca Intel Bras Intel Bras É superior A esse equipamento Que eu trabalho aqui Tá A qualidade de imagem Dela é um pouco melhor Ela é mais reconhecida No mercado Beleza Essa que eu trabalho aqui É um modelo de entrada Tá O técnico que instalou Falou Moisés A Intel Bras É melhor Porém Essa daí Não perde também Não tá Ela é boa também Mas a Intel Bras É mais conhecida No mercado Então aqui ó Kit da Intel Bras Completo aí ó Mil e cinquenta e cinco reais Vamos dizer que você paga Cinquenta reais Por câmera Você vai ter um jogo De quatro câmeras No seu negócio Investindo apenas Mil duzentos e cinquenta e cinco reais Beleza Então você acha Também esses kits Pelo mercado livre Beleza Agora Se você quiser botar Um pouco mais barato Bota dessa marca Que eu coloquei Que se chama Bery Tá vendo ó Bery Eu acho que é Bery Beleza Esse sistema Você acompanha também Do seu celular Você pode viajar Para São Paulo Para o Rio Para Bahia Qualquer lugar Que você vai fazer O acompanhamento Pelo seu celular Então às vezes Você quer ver Como está o movimento Como seu funcionário Está trabalhando Como estão as coisas Você pode ver Tudo do seu celular Às vezes O funcionário Entra em contato Com você Fala Moisés Acabaram de furtar Um bicicleta na frente Aqui Do seu celular Tem como você voltar E ver também Quem pegou Salvar o vídeo E publicar lá No seu Facebook Para criar uma briga Sadia lá Da pessoa que pegou Agora Moisés Eu não tenho mil reais Para instalar Essas câmeras aqui O que eu faço Compre uma câmera IP Ou às vezes Você que é lojista Você já deve ter Essa câmera Na sua loja Essa câmera aqui Você comprando No atacado Sai na faixa De 100 a 120 reais Você também Tem como cadastrar O seu celular nela Daí você pode fazer O acompanhamento Também Da onde você estiver A única diferença é Ela não vai pegar Os quatro lados Da sua loja A não ser que você Mexa manualmente No seu celular Para mudar Isso Beleza pessoal Então O bom das câmeras É que você tira Todos os pontos Cegos de forma automática Aqui não Aqui ela até vira 360 Mas você tem que mudar Manualmente Beleza pessoal Então esse é o vídeo Que eu deixo para vocês Tá ó Olhando aqui galera Você tem como É olha aqui ó Aqui tem um cliente Sendo atendido Tá Você tem como voltar aqui ó E descobrir Se sumiu alguma coisa Tá vendo ó Tem cinco câmeras Tem duas lá fora Tá vendo ó Aqui o cliente Deixou a moto Se alguém pegar Eu posso retornar aqui E ver quem pegou Então Todos esses pontos positivos Você vai ter Tá No seu negócio Depois que instalar As câmeras Então esse é o vídeo Que eu deixo para vocês Espero que esse vídeo Ajude alguém aí Beijão para vocês Até o próximo vídeo Tchau